Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está falando é o Guilherme da F1 Notícias. Bom, no vídeo de hoje é um baita de um break que a Sky Sport trouxe para a gente. Enquanto eu estava preparando esse vídeo, mais notícias estão saindo sobre a saída de Lewis Hamilton. E bom, recapitulando aqui para vocês rapidinho, hoje pela manhã a Sky Sport lançou uma entrevista onde os repórteres anunciam a saída de Hamilton para a Ferrari e falam que o contrato já foi fechado e estão apenas esperando o momento certo para fazer o anúncio. Enquanto isso, o Toto Wolff lá na Inglaterra já fez uma chamada com seus funcionários da Mercedes e é onde eles vão se preparar para falar sobre a saída de Lewis Hamilton e fazer uma festa, uma comemoração para a Hamilton. Bom, se vai ser festa, se vai ter bolo, se vai ter salgadinha, a gente não sabe. A gente nem sabe como vai ser o clima da Ferrari para a temporada de 2024. E nem mesmo a equipe da Mercedes, como vai ser o clima lá dentro. Eu acho que o clima das duas equipes vai ficar um pouco embaçado por conta da saída de Carlos Sais e da saída de Hamilton. E bom, se o Toto Wolff já fez essa chamada com as equipes lá na Inglaterra, é porque isso realmente pode acontecer. Então eu quero saber das notícias de vocês. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notícia do mundo da Fórmula 1. E hoje à noite eu vou trazer um baita de um vídeo explicando para vocês o porquê que Hamilton pode ter saído da Mercedes. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.